Começa agora o programa de Elias Lira 55, o prefeito das grandes obras, o candidato ficha limpa. Boa noite! Eu cortaria de conversar agradecendo a Deus todo lá do Cora. Agradecendo a todos vocês que vieram nesta nossa caminhada. E eu tenho feito pesquisa com meu secretariado e a gente tem discutido junto com o vice-prefeito Henrique Fio. Já temos todo o assabimento do município e temos também o levantamento como é que se pode governar fazendo o governo com mais desenvolvimento. Passaram oito anos nem o posto médico que foi abandonado aí e na sua gestão não construiu. E aí está esse posto médico com a ambulância atendendo a comunidade de Mário Bezerra e dessa região. A Elias Lira não vem aqui nem em canto nenhum para fazer promessa para não cumprir. Como essa semana mesmo eu me reuni na segunda-feira com a equipe de engenheiros e o projeto está pronto e já foi licitado para chegar a uma UPA em Vitória de Santo Tantão. E ele vem dizer eu vou trazer cinco pode puxar como eu já falei no Ministério da Saúde que vocês vão ver que Vitória de Santo Tantão pode ter até duas mas uma maior e outra menor e essa menor também vai chegar porque eu vou trazer para Vitória de Santo Tantão. eu tenho certeza se ele pensasse como os senhores pensasse como as senhoras ele renunciava o mandato. Se ele gostasse do povo da Vitória ele diria eu não vou ser candidato eu vou montar a linha que a linha dele é o melhor. Mas pode acontecer essa surpresa ninguém se preocupe não pode acontecer essa surpresa do jeito dos eleitores dele que está vindo para cá está vindo está vindo e venha 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 ele pode vir também pode vir pode vir votar agora desse palanque ele não sobe não ele pode votar pedi para votar aí agora desse palanque não sobe não não sobe não é por mim é que eu tenho respeito a vocês vocês é quem manda em mim vocês é quem manda e eu tenho certeza que vocês não querem querem? então ele não sabe não sabe não sabe e vamos votar que foi mais triste que eu tenho que eu tenho que eu tenho um beijo do coração não sobe não sobe não sobe não sobe Elias Lira e a família 55 estão a todo vapor pela cidade. A comunidade do Mário Bezerra sentiu a nossa força. É a família 55 cada vez maior em todo canto da cidade. Nesta quinta-feira tem mais. Vamos ao Matadouro amarelando as ruas da Vitória. A concentração é às 18h55 em nosso Comitê do Livramento. Venha, traga mais gente. É a família 55 se multiplicando cada vez mais. O que sabe para ficar melhor é Elias Lira. 55 eu vou. Esse é o Espaço Vida, um núcleo criado por Elias Lira na antiga Piscina do Leão no Livramento, para atender crianças especiais. O local teve a sua piscina recuperada e foi completamente adaptado para receber alunos especiais e pais que passaram a ter no Espaço um ambiente preparado com profissionais qualificados, como psicólogos e pedagogos, para oferecer educação e ocupação a dezenas de crianças com diferentes necessidades. Esse espaço aqui eu ofereço tudo de bom, né? Graças a ele que eu queria se sentir bem. Quando eu saio para trabalhar, sei que ele está aqui. Isso aqui é um grande lazer para ele. É como se fosse um pedaço do céu para ele. Além das atividades educativas, o Espaço Vida, criado por Elias Lira, possui também uma oficina de reciclagem, onde os alunos podem criar diferentes peças artesanais. Para muitas mães, o Espaço Vida veio resgatar a dignidade de seus filhos. Estou alcançando uma vitória. Você percebe que ele gosta do seu filho? Gosta, adora. Segunda-feira mesmo trouxe ele para tomar banho em piscina. Estava se achando. A manhinha está ótima e quer vir todos os dias. Aí eu disse, no caso, todos os dias não vai dar para a manhinha levar você. Mas já... A manhinha, eu só ia sonhando direto. Manhinha, eu quero ir para o centro, eu quero ir lá para o Espaço Vida, que lá é muito bom, não sei o quê. Falar muita coisa boa daqui. E através dessa equipe, é que realmente eu estou conseguindo alcançar meu objetivo. Em dia de reunião com os pais, o Espaço Vida agrupa dezenas de pessoas para celebrar o sucesso de um projeto, que só quem tem um parente que precisa de um lugar assim, sabe da importância. Como Dona Maria, que tem o seu netinho como aluno do Espaço Vida. Muito bom, graças a Deus. Eu aprendi aqui, eu venho para a escola também, dia de terça-feira. Aí faço com o meu fuxico, sabe, aquelas bolinhas eu faço. Então é uma ocupação para ele e é uma ocupação para a senhora também. É, aí ele fica na escola e eu fico aqui. O cheque é muito bom, eu sei, a gente distrai muito aqui. A satisfação também se estende aos profissionais que trabalham no projeto. Nós podemos ver, observar que as crianças hoje, elas estão tendo um olhar diferente. Elas estão tendo um olhar de pessoa mesmo, de um sujeito, de um ser, um olhar como um todo. Essas crianças, elas já estão saindo dos seus lares, das suas casas, daquele local onde é o seu primeiro ambiente social, que é a família. Elas estão saindo de lá para que elas possam se comunicar, se socializar com as pessoas. Isso é de suma importância. Antes elas viviam separadas da sociedade. Hoje elas são realmente incluídas, são inclusas na sociedade. Existe realmente a inclusão devido ao trabalho que é feito. O prefeito é muito obrigado, Jesus me abençoei, ele dê muito ano de vida e muita saúde a ele. Isso é o Espaço Vida, criado por Elias Lira. Um serviço que Elias Lira vai melhorar e ampliar, porque, mais que educação, Elias sabe que está levando a dezenas de famílias vitorienses dignidade, respeito e igualdade. Isso é Elias Lira 55. O trabalho continua com seriedade. Com Elias Lira, a saúde em Vitória deu um grande salto. Elias investiu na reforma de dezenas de UBSs, unidades básicas de saúde. Construiu duas policlínicas e está construindo três novas UBSs. Comprou móveis e equipamentos novos. Trouxe um mutirão para a cirurgia de catarata. Comprou ambulâncias. Criou o TFD, o transporte para tratamento de pacientes fora do domicílio. Criou o Centro de Diagnóstico do Coração e Controle do Diabetes. Contratou mais profissionais de saúde. Reformou e modernizou a clínica de fisioterapia. Criou o Céu 2, para tratamento odontológico. E dezenas de outras ações que tiraram a saúde do município do Buraco e do caos que a gestão do Grupo Vermelho tinha deixado. E nós não estamos falando isso da boca para fora, não. Assim que assumiu em 2009, Elias Lira mandou fazer um completo diagnóstico da situação da saúde em Vitória. Esse diagnóstico está registrado em mais de 30 DVDs, com imagens que mostram como o Grupo Vermelho tratava a saúde no município. Além de pintarem todos os postos nas suas cores, como se o que é do povo fosse deles. O que é ridículo. O governo vermelho deixou que lugares que deveriam estar tratando da saúde das pessoas ficassem abandonados e imundos. Armários, onde deveriam estar guardados medicamentos, serviam de depósito de coisas velhas. Banheiros imundos e sem a menor condição de uso da população e funcionários. Instalações elétricas precárias, quando em risco, a vida das pessoas. Improviso, mato, baratas, sujeiras e imundícia em todo canto. Faltavam móveis, medicamentos e médicos. Ambulâncias que deveriam estar salvando vidas, estavam na garagem da prefeitura, caindo aos pedaços. Alguns postos de saúde, localizados em bairros importantes da Vitória, ao invés de estarem servindo a população, estavam simplesmente fechados. Como o posto de Águas Branca. Como podemos ver nessas imagens e depoimentos feitos em 2008, quando o governo vermelho estava na prefeitura. Aqui na comunidade de Água Branca, esse posto de saúde deveria se vir aos moradores. O que acontece? Ele está completamente fechado e não atende as necessidades da comunidade de Água Branca. Aqui não tem posto de saúde, não tem... Tem, mas tem lá embaixo, mas está fechado. O posto de Itafesina, não. Então está fechado desde quando? Desde a ceia. Você viu? Agora me responda, que moral tem este grupo vermelho para querer falar de saúde em Vitória? É brincadeira, não é? E só mais uma coisinha. A UPA que eles estão prometendo no Guia Eleitoral deles, Elias Lira já garantiu para a vitória, como mostra este documento. Com Elias Lira, o que é bom vai ficar melhor. Com Elias Lira 55, o que está bom vai ficar melhor. São propostas de Elias Lira 55 para assistência social. Integração dos setores do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, do idoso e da família. Ampliando todos os programas da assistência social em um único programa, denominado Caminhos da Vitória, onde iremos Implantar mais quatro CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e dois CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social. Ampliar o número de CPVs, Centro Profissionalizante da Vitória, levando para Omaoés, Bela Vista 2 e Cidade de Deus, com aumento de vagas e novos custos. Ampliar os programas Nossa Sopa e Leite na Mesa, objetivando atender a maioria da população da zona urbana e área rural, além de distribuir pães, ovos e frangos em parceria com cooperativas. Implantação do CRAUDE, Centro de Referência de Acolhimento de Usuários de Drogas. Elias Lira 55, também fará a ampliação do atendimento do programa Bolsa Família, em parceria com o Governo Federal, visando atender a todas as famílias que precisam desse programa. Ampliação do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, em parceria com o SENAI e SENAC. Criação do programa Casa para Todos e com Minha Casa Minha Vida, em parceria com o Governo Federal, implantar novos programas para incentivar e apoiar a reforma e a construção de novas unidades. Casa das Artes, será criada para afastar os jovens da vulnerabilidade social e das drogas. Esse novo espaço vai ensinar cultura, artes plásticas, teatro, cinema e danças populares. Ampliação do programa coletivo PRONJOVEM e Núcleos do PET, em parceria com o Governo Federal, nas comunidades da zona rural e urbana do município. Atenção a pessoa com deficiência, em parceria com as Secretarias da Saúde e da Educação, será criado um centro para atender a pessoa e a família do deficiente com ações intersetoriais. Casa de Passagens, serão abrigados nestas casas pessoas e famílias nas mais diversas situações, como em comprometimento com o álcool, de perdas de família ou de emprego, além de pessoas em situação de rua. Com Elias Lira 55, o que tá bom vai ficar melhor. Dia 7 de outubro, vote Elias Lira 55. O trabalho continua com seriedade. 55 eu vou.